Obviamente eu falo sobre choque cultural, mas não é o único tema que eu quero falar, quero falar da minha própria história também, nesse show, que eu acho que as pessoas têm essa curiosidade. Pô, você vem de Paris, que tem essa fama de glamour, querendo ou não, e aí você fez a escolha de vir para o Brasil, ainda mais numa cidade que fica no interior do Brasil, Maringá, antes de me mudar para São Paulo. Por que isso? Sabe, as pessoas têm essa dúvida. E eu respondo sem nenhum problema, eu era pobre em Paris. Não, para rir, vocês esperam uma piada, velho. Mas eu entendo a risada, eu dou um desconto, porque ninguém entende realmente por que eu vi, e o que seria pobre em Paris, são duas palavras que não cabem na mesma frase. Oswaldo sempre fala, pobre em Paris seria o quê, pô? Não tinha reboco nas paredes do seu castelo, cara? Eu falo para o Oswaldo, cara, primeiro que, desculpe falar, mas castelo não tem nada a ver. Castelo são antigas fortalezas de guerra na França. Ninguém nunca morou em castelo. Nós, francês, a gente mora em palácios. Mas tem, sim, pobreza na França, tem pobreza em Paris, tem até outros problemas sociais, como qualquer um, desemprego, até assalto, se você for ver. Minha rua, por exemplo, não era muito segura. Às vezes, à noite, eu voltava com a minha esposa, ninguém na rua, rua totalmente escura. Aí, de repente, você vê dois caras chegando de capacete num Peugeot, já sabe. E foi a fase da minha vida que eu me busquei, sabe? Eu me busquei profissionalmente. Tudo que eu vou falar é verdadeiro. Eu fui corretor de imóveis, locutor de rádio, assistente administrativo, garçom, tentei produzir show, colhi uvas num vinhedo, fui massagista. Eu era o que a gente chama em francês de touxatou, que é uma palavra que seria traduzida como toque em tudo. É uma palavra real que existe. Portugueses falam... Não, é Alexandre Frota. Lembrei. E nessa fase, conheci minha esposa. Minha esposa é brasileira. Ela morava na França, porque ela foi lá para estudar. Na verdade, ela fez um doutorado em linguística. Até hoje, eu não sei o que ela é, mas... Imagino que ela seja uma pessoa inteligente. E ela foi a primeira pessoa que eu conheci de brasileira, assim. Eu conheci, obviamente, os ídolos brasileiros, o Senna, os jogadores também. Eu sempre gostei muito de futebol também. Mas, assim, pessoalmente, eu nunca tinha conhecido brasileiro. Tirando os turistas, porque, obviamente, em Paris tem muitos turistas. E vários deles são brasileiros. E você vê, dependendo da nacionalidade, a reação na frente da Torre Eiffel. É diferente. Exemplo, o norte-americano tem sempre essa coisa um pouco exagerada dele, sabe? Oh, my God, the Eiffel Tower, that's amazing. That's great, let's take a picture. O italiano também, ele é um pouco exagerado, mas é um estilo mais latino. Madonna mia, que coisa piubela, que coisa incrível, la Torre Eiffel. E tem o brasileiro. Eita, caralho. Eu tava numa fase, inclusive, complicada com mulheres. Quando eu conheci minha esposa, era uma fase que eu tinha saído de relacionamentos um pouco amargos. E eu tava nessa fase que eu acho que todo mundo passa. Você fala assim, não, ninguém presta, nunca mais vou namorar e tudo mais. Eu até lembro que eu assisti àquele filme Titanic. Titanic, e tem uma cena que eles estão na frente do barco, e tem a... Acho que todo mundo conhece essa cena. Tem a Rose, assim. O Jack tá segurando ela, assim, atrás. A música da Celine Dion. E eu assistindo no sofá, assim. Empurra ela, vai. Eu lembro que eu cheguei a perguntar pro celular. Siri, vamos lá. Por que sou tão ruim com mulheres? Ela respondeu. Eu sou Alexa. Isso aí, mais um trecho de stand-up pra você. Mais um trecho com uma camisa da Insider. Essas camisas que são legais, que são anti-odor, que não desbotam e que desamassam no corpo. Essa daqui, até que t-shirt, ela é preta, mas tem muitas cores. Mais de 10. E também os tamanhos. Vai do PP. Pequeno, pequeno. Pra você que é baixinho. Até o XXGG. Mas tem mulheres também. Não é só homem, não. E tem um cupom que é POU Show. Exclusivo pra você que tá assistindo aos meus shows de stand-up aqui no YouTube. Aproveita.